Fala galera, tudo bem com vocês aí de casa? Hoje eu venho aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera, depois de muito ouvir que o último modpack que eu fiz tava muito pesado, muitos computadores não aguentaram e tal, então eu resolvi fazer um modpack inspirado naquele, diminuindo um pouco e deixando mais aceitável galera. Esse modpack aqui é um modpack que me, myself and I, a minha linda equipe de eu mesmo, fiz para trazer pra vocês aí de casa um modpack mais leve com 49 mods, sendo que só apenas 20, 29, 25 são realmente mods que vão dar o impacto, o resto é só biblioteca de mod, biblioteca de arquivo e essas coisas, então calma, em 49 mods, sendo que 20 é apenas cabites. Eles não, bunda de porco, apenas cabites que não vão, tá me cheirando, não vão interferir na vida de ninguém, não gostou do cheiro. E é isso galera, vamos lá pra apresentação dos mods, bem rapidinho hein. De lei galera, a Pride Energistics tá sim no modpack, no modpack aqui pra vocês galera, a Pride Energistics, pra quem não conhece, é aquele mod lindo, bonito e cheiroso que você pode criar um computador para margenar os seus itens. Aqui eu fiz o meu Minecraft Terminal, sem itens lógico, também não posso colocar porque eu também não tenho drives. Ele simplesmente transforma um item num arquivo, olha que legal! Vou pegar aqui e vou fazer a demonstração, a hora da demonstração pra vocês. A gente tem 4 abas, é bem pouco né, no outro tinha mais ou menos 15? 20? Não sei. Mas quem tem um computador melhor e quiser baixar o outro, gente, o outro vai estar disponível, tá? Só que eu esqueci de avisar no vídeo, lá do outro. Baixa .minecraft e substitui a sua .minecraft, tá? É assim que você vai conseguir baixar o aplicativo, o outro modpack. Ó, por exemplo, a gente coloca aqui, a gente tem, a gente pode vir pegar itens né meninas? Pegar isso aqui e transformar o que que a gente tem em itens. Transformar itens em dados, perdão, falei errado aqui. E ele sim, ele ultrapassa, galera, ele ultrapassa o limite de 64. A planergística que tá aqui no modpack pra mostrar pra gente o que precisa de uma tecnologia pra nós. De lei também, galera, Bibliocraft também tá no modpack. Bibliocraft é aquele mod lindo de decoração que a gente pode colocar livros na estante, colocar poções na estante, fazer uma mesa, picadeirinhas centáveis, mesa que você pode colocar ali, itens. As armor stands, galera, essa aqui não são armaduras do Bibliocraft, são armaduras de outros mods aqui disponíveis. Onde a gente pode colocar... Ih, peguei o bloco. Onde a gente pode colocar uma armadura nessa armor stand e deixar ela lá de deslumbrança, quebreu o bloco de trás, mas não quebrei a armor stand. Então, Bibliocraft também tá aqui no modpack, né? Porque é um dos mods que eu sempre falei pra vocês, que eu nunca, não vou deixar de colocar. Eu sempre vou colocar ele no modpack que eu fizer, porque ele é muito, muito bom. Também, galera, outro mod muito delay é o Teasel, galera, pra vocês que gostam de fazer decorations, você gosta de usar vários blocos, o Teasel ele adiciona limites infinitos de variedade de blocos. Vou mostrar aqui pra vocês na abinha do Teasel. Olha esse aqui, look at this, look at this. Isso aqui é tudo bloco. Tudo bloco adicionado pelo Teasel. A gente vem, pega o nosso lindo Teasel, vamos pegar aqui um bloco pra mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou pegar um bloco do Minecraft mesmo, vou pegar aqui areia. Areia não, vou pegar cobblestone. Cobblestone, galera, que é essa pedra mais ou menos, a gente vem aqui e bota o nosso Teasel e tão! Tudo isso aqui é feito de cobblestone. A gente vem, pode pegar a cobblestone e transformar nessa cobblestone mais bonita, mais bonitinha, mais chique, mais cheirosa. E ela segue padrões, por exemplo, essa arcanestone, ela não é do Minecraft, não é do Teasel. Essa arcanestone, ela é do Towncraft. O Teasel, ele se adapta pra outros mods também. É um mod muito legal, muito interessante, que tá aqui adicionado no modpack. Outro mod aqui que eu adicionei no modpack é o Extra Utilities, galera. O Extra Utilities é aquele mod super legal que adiciona várias utilidades pro jogo. Por exemplo, a Trash Can, que a gente pode pegar o item e simplesmente jogar nela, que ele some. A gente tem aqui o Mini Chast, que é um item só. Isso aqui é legal pra automações, galera. Eu não vou saber explicar pra vocês muito bem, porque eu não sou bom em automações. Isso aqui são geradores de energia do Extra Utilities. A Quantum Carry, que pega minérios do vazio. Não do vazio não, mas tipo, do nada. Ela pega minérios do nada. É bem legal. Ó, essa abinha aqui é do Extra Utilities. A gente tem várias coisas úteis, tipo o Angel Brock. O Angel Brock. Do mesmo, que a gente pode colocar aqui no céu. E tá! Ele fica. Pra você construir no céu, isso aqui é bem útil. O Extra Utilities tá aqui no modpack. Outro mod, galera, o mod que eu acho o mod mais lindo desse jogo. O Immersive Engineer também tá aqui no modpack. O Immersive Engineer, ele cria modos de energia mais bonitos. A gente pode ver aqui rodas d'água, né? Lindas rodas d'água. Um moinho de vento. Começou a chover, né? É bonita, cheirosa chuva, que sempre atrapalha meus vídeos. Um moinho de vento. A gente tem aqui cabos. Uau! Seria isso Londres? Não. Mas, gente, esse mod é muito legal. Ele adiciona vários estilos novos de criação de energia. Que você pode descobrir baixando o modpack aqui no link da descrição. Ou assistindo a minha série. Assista a minha série, ela é bem legalzinha. Concordo. Então, galera, o Immersive Engineer também tá aqui no modpack. Todas essas mods que eu já falei até agora, estão no outro modpack também, né, galera? Que é o mais completo. Outro mod que tá aqui no modpack, galera, é o Inventory Pets. O Inventory Pets é um daqueles mod muito mais famosos que adiciona pets que eles... Tem cada uma uma coisa diferente que cada um traz pra gente. São todos esses pets. Cada um tem uma coisinha diferente. Um que eu gosto muito é o Sun Patch. Eu vou mostrar pra vocês agora o que ele faz. Ó, a gente... Quando a gente tiver mobs ao nosso redor e você clicar no Sun Patch, todos vão pegar fogo. E vão... Vão girar a sua órbita. Olha isso aqui, ó. Eles vão girar na minha órbita. Eu não tô conseguindo girar, ó. Mas olha isso aqui. Ih, morreram. Não deu nem tempo de girar na minha órbita. Mas tá vendo a vaca me seguindo? Porque ela tá girando na minha órbita, ó. Ah, tá vendo? Olha que foda, mano. Eu amo esse mod pelas coisas que ele pode fazer. E eu matei um monte de bicho. Vou tirar, vou tirar ele aqui porque senão ele vai ficar fazendo os caras girar. E eu não quero que ninguém gira, não. Tá ótimo. Girou bastante. Continua girando depois. Os pets, cada um tem uma coisa diferente que eles trazem, ó. O Snow Golem, a gente pode ver aqui, ó. Ele me dá snowballs. E quando eu do shift e aperto, ele vai ficar me dando itens. Que é snowball. Agora ele tá me dando itens. Só que ele vai demorar um pouco pra me dar, eu acho. Eles precisam ser alimentados também, tá, galera? Cada pet ele faz uma coisa diferente. Eles precisam ser alimentados porque eles gastam quando você estiver no survival, ó. O Enderman Pet, ele... Quando eu estiver olhando, ele vai me teleportar. É, são cada um tem uma coisa diferente que cada um faz. E de verdade, mano, esse mod é muito foda também. Eu nunca mais vou deixar ele de fora de algum modpack. Outro mod, galera, que eu adicionei também é o Iron Chashes. Que a gente sabe que é aquele mod bem da hora que você aumenta a capacidade de um baú. Aqui tá meio errada a ordem. Mas essa versão nova do Iron Chashes também adicionou a Shucker Box diferenciada. A Shucker Box que a gente pode aumentar a capacidade. E também, galera, deu a permissão da gente poder pintar a nossa Shucker Box igual tinha no Minecraft aqui. Só que agora a gente pode pintar ela de acordo também, ó. Por exemplo, a gente pode pintar a Shucker Box de diamante. De diamante não, de cristal. Que é essa aqui que tem mais coisas, entendeu? Elas são bem legais desse mod. Eu sempre gosto desse mod em qualquer situação. Porque baú do Minecraft é muito, muito limitado. Como o próximo mod, a gente tem aqui o Journey Map do meu ladinho. Lindo, cheiroso, bonitinho ali, fazendo a sua descrição. Lindo. Ó, Journey Map ali que a gente pode acessar, fazer waypoints. Ah, eu tô dando zoom aqui com o C, mas não é. Aqui, ó. A gente aperta J, a gente pode ver o nosso mapa. Lindo. A gente pode fazer waypoints. Eu não lembro a tecla, se eu não me engano, não é K. Também não é que L é conquistas. Ô, meu Deus do céu. E eu não sei... Gente, eu esqueci onde faz waypoints. Calma aí que eu tô burro. A, é B. B, a gente pode fazer waypoints. Tudo isso aí com o Journey Map. E também tem o J, galera. O J que eu tô usando toda hora, que também é indispensável. 162 abas do J, que é o Just Enough Items. Pra gente poder ver receita dos itens. Receita dos itens. Por exemplo, eu posso ver aqui a receita da Jungle Armor Stand. Apertando com o botão esquerdo. A gente pode... A R pra mim pra ver uma receita. Quando você passa em cima, aperta R. E o U pra ver o que a gente pode fazer com aquilo. Por exemplo, eu pego aqui a... O bloco de Oak. Eu posso apertar U pra ver o que eu posso fazer. Ih, não, peraí. Eu posso apertar U pra ver o que eu posso fazer com o bloco de Oak. E posso apertar R pra ver como que eu faço o bloco de Oak. É basicamente assim, galera. Que a gente usa o J e o Journey Map. Outro mod, galera, que eu adicionei é o More Furnaces. Que é simplesmente adicionar fornalhas melhores. Fornalhas que a gente pode esquentar mais rápido. É literalmente igual o Iron Shast. Só que isso aqui é com fornalha. A gente tem o de baú e a gente tem o de fornalha aqui também. Simples, bem simples. Próximo mod que eu adicionei, galera, é o Open Blocks. Eu não coloquei ele aqui no nosso mundo. Vou explicar ele rapidinho pra vocês. A gente vem aqui na aba do Open Blocks. Open Blocks. Ele adiciona várias coisas legais também no jogo. Por exemplo, o mais famoso é o elevador e o tanque. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, eu vou pegar. Vou colocar o elevador aqui. E vou jogar lá em cima. O elevador, ele vai... Agora eu vou quebrar isso aqui tudo, né? Porque eu só usei como bloco. Ele vai, quando apertar espaço, ele vai me jogar pro elevador mais de cima, né? Ó, tá vendo? E Shift, ele me desce pra baixo. Também tem no outro modpack. Uma descrição melhor desse mod, quando eu apresentei aquele modpack. E o tanque, galera, ele funciona com qualquer mod. Ele é simplesmente o bloco que você pode armazenar qualquer líquido. Por exemplo, eu vou pesquisar bucket aqui. Vou pegar um uniting de no... Que não é do mod. Esse aqui é do Extra Utilix. Esse aqui é do próprio Pain Blocks. Não, vou pegar um do Tinkers. Esse aqui é terra. Esse aqui é dirt. Ele tá armazenando aqui pra mim. E eu vou pegar o outro, né? Ih, ele juntou. Vou pegar o outro aqui e armazenar... Demon Metal. Chique, poderoso. Esse shader, galera, ele não vai estar incluso no modpack porque ele é pesado. Então, eu vou deixar... Se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição os shaders. Mas ele não vai estar incluso, tá, galera? É só pra deixar o vídeo mais bonito. Então, basicamente, isso é o Open Blocks, galera. Próximo item, galera, é o Project E. Próximo item não, mod. Project E é, basicamente, um mod que a gente pode fazer trocas equivalentes de itens. Eu vou pegar alguns itens aqui... Esse aqui é nóis, esse aqui não tem. Alguns itens, eles têm uma numeração embaixo chamada IMC. O IMC, ele permite que a gente faça trocas equivalentes. Por exemplo, a Iron Furnace, ela custa 2.056 de MC. Eu posso aprender a Iron Furnace, eu posso queimar ela. Eu queimando, eu ganho 2.056 de MC. Eu posso aprender a fazer Obsidian e queimar meu Obsidian. Assim, eu posso trocar todos esses pontinhos que eu tenho de MC da Iron Furnace em Obsidian. Não tem mais os itens, né? Porque eu queimei e eu sumei em pontos. Posso vir e pegar tudo de Obsidian. Olha que legal. Isso aqui é o que a Iron Furnace equivale a Obsidian. Entendeu? A Iron Furnace equivale a mais ou menos 33 Obsidian. 32, no caso. Pode queimar de novo, a gente vai ter tudo aquilo de novo. Bugou. Aqui meio que bugou minhas Obsidian. Mas, tomara que não se eu não bugue. E ele serve com muitos itens. Por exemplo, o Flux Sapacitur aqui do... 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 Do Termal também funciona. Eu posso trocar por Iron Furnace. Olha que legal. E posso trocar por Flux Sapacitur. E assim vai, galera. A gente pode aprender muitos itens. Eu vou pegar vários itens aqui pra mostrar pra vocês. Alguns eles não dá pra aprender, tá? Algumas a gente não consegue aprender. Eu vou queimando aqui. Olha, esse aqui eu não posso aprender, ó. Eu não posso aprender. Mas esse aqui eu podia, então, tá aprendendo. Bem legal, galera. Bem divertido esse mod. Não é só isso. Ele tem outros itens. Mas eu quero que vocês descubram aí em vocês. Porque são muitos itens legais aqui que ele tem. Tipo esse aqui, ó. Que a gente pode trocar, ó. O bloco de Grass pra Sand. De Rock pra Cobblestone. É bem legal, bem legal, bem legal. Mas eu quero que vocês vejam aí na sua casinha de vocês. Próximo mod, galera. É o Quark. Eu não vou mostrar também no mundo. Vou mostrar aqui pra vocês. O Quark, ele adiciona alguns itens bem interessantes. Você pode contar no mundo, ó. Por exemplo, essa Ender Biolites, o Biolites. Você pode encontrar lá no Ender. Aqui a gente tem Grossellion. Isso aqui eu já vi no mundo, ó. Permafrost. Então, muitos itens legais. Ele adiciona várias variações também. Tipo, ó. Monsta Stone Brickstar. Não tem no jogo isso. No jogo Vanilla. Adiciona variações do Vanilla, ó. Essas coisinhas aqui. Parede de vários blocos. Adiciona também, galera. Lâmpadas, ó. Baús. E tem frames personalizáveis que a gente pode trocar cor. Alguns mobs também, ó. Esses mobs aqui que vocês vão descobrir aí na casinha de vocês. Quando vocês baixarem o modpack, basta o modpack. E o Quark é basicamente isso. Ele adiciona várias coisas legais. E também adiciona aquelas Staglites. Stalakalaketites. Que ficam no teto das cavernas. Basicamente isso. Bem legal também. O próximo mod, galera. É o Ruge Like Dungeons. Que é aquele mod que adiciona várias dungeons. Aqui já tem uma bem perto. E, gente. É padrão. Se você ver uma escadinha descendo pra baixo. É a construção do Ruge Like Dungeons. Vou deixar bem claro pra vocês. É a construção do Ruge Like. Sempre tem essa escadinha em toda a construção que você vê. Tem várias coisas legais aqui. Nessas dungeons. Tipo essa aqui que é gigante. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui, galera. Tô falando pra vocês. É enorme essas dungeons do Ruge Like. Tem muitos mobs. Muitos. Tá vendo? Barulhinho de zumbi. Barulhinho de aranha. Não gosta desse bicho. Tem aqui também salas. Tem baús também que você pode achar nessas dungeons do Ruge Like. Ó. Esses boulos. Tem até bolo. Ó o baú ali. Tem baú ali, galera. Tem baú ali. Vamos abrir aquele baú. Não foi porra nenhuma de bom. Mas. Eita, meu Deus. Essa é a cavalaria. Mas, tipo. Tem muita coisa legal aqui nesse mod Ruge Like. Eu coloquei pra vocês ter desafios novos pra enfrentar. Vamos pro próximo mod. Galera. Os próximos mods eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Pra gente poder ir pras dimensões. A gente tem aqui, galera. O Rust. Lindo, cheiroso Rust. Onde a gente pode fazer galinhas. E fazer essas galinhas fazer coisas pra gente. Elas vão. Elas vão ficar coisas pra gente. Coisas lindas, cheirosas. E essas galinhas estão de várias coisas. O Rust. Ele permite que as galinhas. Elas. Dêem itens pra gente. Ó. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente tem aqui, por exemplo. Ó. A galinha de log. A galinha de log. Ela vai dar madeira pra gente. A galinha de ouro. Ela vai dar ouro pra gente. Aqui nesse negócio chamado Rust. A gente coloca. Ela vai terminar isso aqui. Isso aqui tá demorando. Na série eu mostrei isso aqui. Pra alguém que alguém quiser ver. Ó. Por exemplo. A galinha de sufur. Deu sufur pra gente. Do Thermal Expansion. Não é basicamente. A galinha vai dar itens de vários mods. O More Chickens. É um mod que também tá aqui. Ele permite que a gente faça a galinha de vários mods. Ó. Tudo isso aqui é a galinha que a gente pode fazer. Como? Procriando. Por exemplo. A galinha de glowstone. A gente faz com a Nether Quartz. Com a Yellow. Algumas galinhas a gente acha no mundo. E a gente tem que pegar elas com o pauzinho da galinha. Esse aqui ó. O pauzinho da galinha. Que também tem MC. Aqui eu tô bridando. Ó. Eu juntei a de gold da lava. A gente fez uma Blaze Chicken. E a gente pode colocar aqui no Rust. E elas vai dar itens pra gente. Próximo mod que tá aqui atrás. É o Tinkers galera. O Tinkers mod muito, muito famoso. A gente pode fazer armas de vários jeitos. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente pode fazer armas de vários jeitos. O Tinkers não tá na minha série. Porque não rodou. Mas esse mod pack aqui rodou. E eu consegui colocar ele certinho. E a gente pode fazer armas de vários jeitos aqui com o Tinkers. E ele tá aqui no mod. Essa aqui é a Smeltic. Que eu montei. Pra exemplificar o Tinkers pra vocês. E a gente pode fazer várias coisas com o Tinkers aqui no mod pack. O próximo mod também é o Thermal Expansion. Não montei galera. Só tá aqui. Só pra vocês verem o mod. Não tem nada funcionando aqui. Mas é um mod bem padrão de máquinas. Pra gente poder fazer várias coisas. Por exemplo. Pegar água. Criar energia. Que é muito importante. Tá. Eu não sei mexer com esse mod direito. Então. Baixa e testa. Né. Realmente. Eu não sei mexer. Então eu vou fazer o marketing. Vamos pro próximo mod. O próximo mod galera. É o Waystone. O Waystone. Ele permite que a gente. Viaje entre lugares. Dimensões. Apenas por essa pedrinha que gasta XP. Aqui por exemplo. Eu já tenho duas Waystone em outros lugares. E a gente pode achar essa Waystone. Dentro de vilas. Ou a gente mesmo construir. A gente vai usar aqui o. 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 O Jay. Pra gente poder ver como que faz uma Waystone. A Waystone. Ah. A Waystone ela se faz desse jeito. É. É. Não é difícil não. Mas então vamos lá. A Waystone. Eu botei aqui o nome da minha linda Waystone. E eu posso ir lá pra dois lugares. A gente tem aqui. Que eu já vou mostrar outro mod com vocês. Que é o Towncraft. Esse aqui. É um bioma do Towncraft. Galera. A Magical Forest. Linda. Cheirosa. Bonita. Que eu vim aqui pela minha Waystone. E agora vamos voltar lá. Pra central das Popozudas. Eu não vou mostrar muito o Towncraft pra vocês. Que eu botei ele aqui. Só pra ter um modo de magia legal. Porque tava faltando. E ó. Vamos passar aqui rapidinho o Towncraft. Porque eu também não sei mexer muito bem no Towncraft. Então. É outra coisa que vocês tem que jogar pra saber. A gente pode fazer golems. Fazer trabalho pra gente. Pode fazer magias. E muitas outras coisas com o Towncraft. A Waystone tá linda. Cheirosa. Bonita. E vamos pros próximos mods. Galera. O próximo mod. É um mod muito legal. Que a gente vai conhecer. Dentro. Do Nether. O mod que eu adicionei. Chama. Nether X. O Nether X. Ele adiciona dimensões para o Nether. Dimensões não. Biomas para o Nether. Criaturas para o Nether. Dungeons para o Nether. Coisas loucas para o Nether. A gente já entra aqui no Nether bonito. Já tem bloco novo. O Gloomy Nether Hack. A gente já tem bloco novo. Bicho novo aqui. Tá até alagadinha. Tem bicho novo. Esse bicho aí. É do Nether X. Tem aqui esse espinhal. Aqui. Os Thorn Stalk. Os Stalker. As. 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 As fortalezas do Nether. Tá mais fácil de achar. Quando você coloca o Nether X. Porque elas ficam mais expostas. Elas ganham melhorias. Tá vendo? Isso aqui é uma melhoria. Isso aqui é uma melhoria. Do Nether X. Jesus. Que negócio. Meu Deus do céu. Me fala. Isso aqui foi um bug de Chunk. Nossa. Meu Deus do céu. Ah tá. Meu negócio tá bugado. Ó. Mobs do Nether X. Tem mobs. Muitos mobs do Nether X aqui. Essas. Pedestal de Glowstone. Esses oásis galera. Olha que legal esse oásis aqui galera. Que chique. Que poderoso. Galera. O Nether X. Ele é um mod que vocês tem que ir atrás. E observar. E. Porque eu não vou saber explicar muita coisa pra vocês aqui também não. É um mod de exploração. Se você tiver medo do Nether. Tira. É só ir na pasta. Na minec. Minecraft. Tira o mod do Nether X. Mas ele é um mod muito legal. O que vai simplesmente melhorar. A dimensão do Nether. Ele adiciona mais ou menos uns 6 biomas para o Nether. E. Vamos pro próximo mod. Galera. O próximo mod. É um mod que a gente conhece. Tem até os corações ali. Que é o Twilight Forest galera. Galera. Basicamente. Todo mundo já conhece o Twilight Forest. O Twilight Forest é aquele mod que adiciona vários bosses. Uma dimensão nova. Totalmente. Bem feita e trabalhada. Que buga com o meu lindo shader. Ela deu uma bugadinha aqui. Ó. Muitos mobs. Eles estão assim. Porque tá carregando o jogo e tal. Galera. O Twilight Forest. Todo mundo já conhece o Twilight Forest. Todo mundo sabe como é o Twilight Forest. Então eu não vou explicar muito. Mas tem muitos bosses aqui na Twilight Forest. Muitas criaturas. Enormes na Twilight Forest. É uma dimensão nova. Completa. Cheia de coisas pra explorar. Que. Tá aqui no modpack também. Ela deu uma salagadinha. Tudo isso aqui tá dando uma salagadinha. Por causa que tá carregando o jogo. Relaxa. Isso aí vai voltar daqui a pouco. Todos os bichos vão se voltar como gente normal. Galera. Na verdade era Merchan. O último mod. Ele vai ficar pra você. Que você vai ter que entrar no jogo e descobrir. Baixa o modpack aí na descrição. Mas o modpack. Que eu vou tentar colocar na tecnic. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir vai ter link na descrição. Se eu não conseguir chora. O modpack ele tem. Optifine. Não vai vir com esses shaders. Galera. Eu só coloquei pra ficar mais bonito. O vídeo e tals. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um modpack específico. Esses modpacks que eu tô fazendo. São bem genéricos. Eles não são genéricos mais ou menos. Mas são os mods que eu sempre coloco. É que eu queria fazer um modpack menor. Pra quem quisesse jogar. Com a mesma intensidade. Que tinha o outro modpack que eu fiz com 100 mods. Esse é bem menor. E é mais leve galera. Eu acho que um computador de 2, 4 giga rams. Já aguenta. Eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aí no comentário. Se der algum erro. Fala no comentário também. Tudo que você quiser falar. Fala no comentário. Se a sua tia tá bem. Se o seu cachorro tá bem. Fala no comentário. Se você comeu. Se você comeu lasanha hoje. Fala no comentário. Tô brincando. Espero que vocês tenham gostado do modpack. Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu faço. Vê os outros vídeos do canal. Tem muita coisa legal aqui rolando e tals. E até a próxima galera. Fui. E se inscreve tá. Não se esquece de se inscrever. Dá o like aí. Se inscreve galera. Pelo amor de Deus. Se inscreve. Tão chegando a mil inscritos. Eu quero usar a comunidade. Poxa. Tchau galera. Fui.